O UFC definiu nesta semana o destino de dois lutadores brasileiros. Dona White confirmou que José Aldo e McGregor vão se enfrentar no dia 12 de dezembro, enquanto Verdun conheceu seu primeiro desafiante ao título dos pesados. A primeira defesa de cinturão do campeão dos pesos pesados do UFC, Fabrício Verdun, será contra o ex-campeão Caim Velasquez. A data ainda não foi definida pelo Ultimate, mas é certo que eles vão se enfrentar. A luta já gerou um pouco de controvérsia, porque outros nomes estavam mais qualificados para o combate, casos do brasileiro Júnior Cigano e do Bielo Russo Andrei Arlovski, dois lutadores que já pediram para enfrentar Fabrício Verdun no UFC. José Aldo se recupera de uma lesão nas costelas, que o tirou do combate com o Conor McGregor do UFC 189. Apesar de ser o brasileiro há mais tempo do ano de um cinturão no UFC, pode-se dizer que José Aldo está em baixa no momento. Adversário do brasileiro José Aldo pelo cinturão dos pesos penas, o irlandês Conor McGregor chega à luta após ter conquistado o cinturão interino da categoria no dia 11 de julho. No UFC 189, ele derrotou o americano Chad Mendes e se credenciou para novo embate contra José Aldo. E ele já é favorito. Apesar de ser apenas o campeão interino, nas bolsas de apostas o falastrão McGregor tem mais moral do que o brasileiro José Aldo. Para comprar tudo sobre o UFC, MMA e o Número das Lutas, é só ficar ligado no torcedores.com. Apesar de ser apenas o cinturão de um 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 cinturão